Como é ir numa praia de nudismo com um andezinho? Essa praia se chama Olho de Boi e fica em Búzios, aqui no Rio de Janeiro. Olha essa vista! A trilha tem uma vista linda, porém a trilha é desgramada. Primeiro você sobe pagando todos os seus pecados e depois você desce tomando muito cuidado porque é muito íngreme e uma resbalada é bunda no chão, querida. Na dúvida, siga a minha tática de descer que nem uma rã reumática. E cuidado também, há animais pessoinhentos durante a trilha, principalmente cobras, mas elas não picam, apenas vomitam, se é que vocês me entendem. E quando você chega na praia, já tem essa placa dizendo que a nudeza é obrigatória. Mas a gente vai colocar um dissensorado aqui pro Insta não me barrar, né? Que eu não sou louca. Chegando na praia, tudo assim, good vibes, é praticamente uma piscina natural, com pedras e tudo mais. Eu me senti em loco azul, cercado por essa vegetação maravilhosa. Realmente ninguém consegue ver que a gente tá peladão, tá? Você que tem vergonha de ficar com os balangada de fora, não tem problema. A água é geladíssima, já encolheu tudo que já era muito pequeno, no meu caso. Aqui tô eu fazendo o Ariel e torcendo pra nenhum caranguejo arrancar meu piruzinho fora. E aqui essa única banquinha que tem, que é a do seu Pedro. E a água aqui é mais cara que no show do Coldplay. Pra finalizar, eu lavando aqui meu pilau, porque ele parecia um camarão empanado em farinha panko de areia. E olha a vista dessa praia. É tudo de bom, gente, é tudo de bom. Vale a pena ficar de rabo de fora pra ter essa vista. Tudo com muito respeito, muito amor e muita paz. Gratiluz!